É nem um resíduo com os rastros de sacão Cortou o cabelo agora, mas... Se você quiser dar um palavrinho, falar uma coisa pra galera aí Muito bem! Vamos embora! Ah, é, né? É, é, é... É, é, é... Professor e ídolos ali Tchau! Vou tocar, depois eu falo sobre a universidade Uma coisa que acho que ninguém espera de mim Eu acho